Você não quer ir jantar lá em casa essa noite? Não, hoje eu não posso. Eu tenho uma gata muito mais interessante do que você me esperando hoje. Ah, que bom. Você arrumou uma namoradinha? É uma moreninha. Linda. E é donzelinha. Já pensou? Você tá apaixonado por ela? Apaixonado. Ela me chama muita atenção. Eu achei que ela fosse uma menina fácil, mas não é não. É uma caipirinha, tipo do interior, assim, purinha. E tem mais. O que é que tem? O Lucas é apaixonado por ela. Lucas, seu irmão? É, o Lucas, meu irmão. Queridinho da minha vovó. O Lucas ficou muito apaixonado por ela. Ficou de quatro por ela. Chegou até a pedir ela em casamento. Ela deixou ele a ver navios. Você tá pretendendo tirar o namorado do seu irmão? Eu vou tirar tudo do Lucas, dona Mariana. Tudo. Não só a menina. Mas a fábrica. Tudo. Tudo que eu puder. Ficou assustada? Não disse nada. Ué, eu tô vendo pela sua cara. Não, eu... Eu, calma, tio. Eu tô admirada. Eu não imaginava... Você não imaginava que seu filho tivesse tanto ódio no coração, né? Que fosse tão revoltado. Tão ressentido, né? Você... Rapaz tão talentoso, médico, tão... Tão brilhante. Vocês destruíram esse médico talentoso. Vocês destruíram toda a crença que eu podia ter nesse mundo. Toda. Você vendeu seu filho. Vendeu. E a dona Paula fez uma escolha. Escolheu o Lucas como herdeiro. Agora, sabe por quê? Por que o Lucas é legítimo e eu não passo de um ejeitado. Não fala assim. Não é isso. Não fala assim? Por que a dona Paula não dá a presidência da empresa pra mim? Por que ela não dá o poder da fábrica nas minhas mãos, o dinheiro da família toda? Por quê? Você sabe me dizer por quê? É porque eu não sou neto dela. Eu não tenho sangue dela. Eu não sou um candeia de sá. E quem sou eu, hein, dona Mariana? A senhora sabe quem sou eu? Eu sou o filho de uma coitada. E de um pai que eu nem conheço. Nem nome eu tenho. Nem meu nome real eu sei. Quem é meu pai, dona Mariana? Me responde. Para com isso. Quem é meu pai? Responde pra mim. Como é que é o nome do meu pai? Como é que é o nome do meu pai? Me responde. Isso. Para. Para com isso. Tenta se controlar um pouco. Tá todo mundo aí fora. As pessoas podem escutar. Calma. Se controla. Eu compreendo que você tem a razão. De fato, você tem motivos pra ser uma pessoa tão revoltada. Mas você também tem que compreender que você é amado. Apesar de tudo. Você tem uma mãe que te ama. A dona Paula te ama também. Ama? Ama. A dona Paula fez uma escolha entre o Lucas e eu. Ela escolheu. Mas isso tem volta. O Lucas vai comer nessa minha mão ainda. Eu vou ser o primeiro homem da mulher que ele mais ama. E ele vai saber disso. Quem é essa moça? Você vai saber na hora certa. Ela vai se apaixonar por mim. Vai ficar nas minhas mãos. Limpa teu coração de tanto ódio. Deixa de ser piadas. Alô? É uma emergência? Tá bom, já tô indo. Eu tenho uma cirurgia de emergência agora. Por favor, não saia no corredor assim com essa carinha de choro. Eu te amo, já tô indo. Tchau, tchau.